Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal pra vocês, trazendo novamente aqui ó Trazendo aqui pra vocês o Battlefield 2014, uma partidinha aqui de TDM pra vocês, um domination rapidinho Só pra dar aquela, destressada, aquele, aquela tiroteio da hora, aquela coisa legal Pra destressar, então galera, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza Ó, já me vira aqui ó Eita, eita, ai, morri Não teve como não Vamos adiantar, ó, tem um cara flanqueando lá por cima, vamos ver, vamos ver o que ele consegue fazer aqui Aqui tá bom, tô com a Vector aqui, a minha mais TDM Uma ação mais, mais rápido, mais dinâmica Ai Ixi, olha o cara ali Peguei outro Como é que tá aqui Vai tá pra cá hein, pelo jeito Vai tá tudo pra cá Dei dano, mas não matou Que isso Chega aí, parça Ai, um foi Não tinha mais um ali, não tinha não Vou dar o estilo de bala aqui Estou enrajada Vou dar pra automática aqui pra nós não Ixi, sem ammo Vamos Aê Pega aqui a munição dos caras Você está! Amor, desculpe! Eu vejo um deles! 70 metros de volta para a posição! Eu quero uma munição para você! Não vou deixar 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 você! Eu quero que você! Não vou deixar você! Não vou deixar você! Não vou deixar você! Não vou deixar você! Minha tira! Minha tira! Que isso? Eu estou aqui! Desculpe! 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 Não vou deixar você! Você está vivo mas não se torne! irem de frente! Você está vindo de frente! Você está vindo mas não se torna! Calma! 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 Você está morre mas não estamos vindo! Peguei Ela tava vindo aqui no cantinho Tem mais, tinha mais, tinha mais, se não me engano Tinha mais vindo aqui Olha, eu avancei, eu avancei Eu fui, eu fui, eu fui Pula, filha Olha, tem um sinal de um morto ali Olha, é sniper, é sniper Eu vou por aqui, eu vou por aqui Aqui, ó, morreu Ae, vamos dar uma segurada aqui Olha, peguei Ah, mas tinha mais um Vai conseguir levar dois aqui, ó Vou, aqui, junto com esse cara Hum, sortudo Ó, ai, tomei Mas dei um tirinho no outro ali, levei também Foi um tirinho só Foi um tirinho só Tá aqui, tá aqui, tá aqui, acabou Ai, tá, dá um Ai, olha, os caras, tudo lá embaixo, velho Tudo lá embaixo, os caras Cadê aqui, ó Vamos nascer aqui, esses maluquinhos Que isso? Ó, louco, velho Essa eu não tive nem, nem reação Deixa eu ver aqui, peraí Olha o cara aí Ai Assistência Ai Olha, ficou com 28 de vida o carinha ali, ó Vamos continuar aqui Opa, acho que mataram o mesmo lá Eu tô indo pelo meio do campo Isso não é muito bom, não Nunca dá certo Se avançar pelo meio do campo Campo aberto assim Nunca Vem aqui, vem aqui, vem Eu sei que você tá vindo Ó, cara, ele vai vir atrás Falei Tem um segundo aqui Oia Eu matei ele com a pistolinha de De regeneração Olha, matei ele, vai morrer também Boa time, boa Vixi, a granada vem aqui Vixi, esse eu tava pra morrer Pega ele, pega Nossa, ainda não matou o time Vamos nascer na parte aleatória Que vai daqui junto, né Pelo que nós tá vendo Não tem mais nada liberado Pra essa arminha Mas tudo bem Esse é aquele tipo de arminha Que você usa pra combate rápido Pra... Não pra mapa aberto Mapa aberto Ela... Opa, um não levou Mais um Ai, ai, ai Ai, ai Vixi, um dos caras Deixa eu ver Aqui, ó Aqui nós invadimos E dominou a base deles É, a base aqui é nossa Olha, lá em cima Peguei Tem mais Vamos ver Será que se eu tacar aqui Derruba essa árvore Vamos testar, peraí Não, não derruba Ó Eu vou correr aqui, ó Aproveitar que aqui tá Uma proteção natural do jogo, né Vamos correr Vamos correr aqui Ó, lá embaixo tá cheio de gente, ó Não, não derruba Ah, eu vou cumprir Né, eu vou cumprir Temos que recuperar o controle ou estamos terminados! O bom do TDM é isso, mano. Os caras estão próximos, você está próximo, é facada, tiro, porrada e bomba. É tudo ali junto. Deixa eu dar uma volta aqui pelo mapa, porque está muito próximo ali os caras. Só estou achando que eu vou ter que mudar depois o peixe dessa arma, mano. É 21 tiros. É pouquinho demais. É uma, duas rajadinhas, pá! Vixe, vixe, vixe! O cara estava ali em cima, você não tinha nem visto o cara. Estava camufletes. Estava camufletes. Vixe, o cara está em combate. Ó, vai acabar. Um tiro, nós acaba. Um kill, na verdade. E acabou a partida, galera. Conseguimos vencer mais uma aí. O vídeo também vai ficando por aqui, galera. Deixa seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou! Fui! Fui!